Vamos lá, a Rita vai corrigir a tarefinha de casa. Hoje são dois de dois de 2021. É, Gabriela? É, Chico. Para, está batendo o pé, Gabriela? Sim, não, não está batendo o pé aí. Ah, está bom. Não, vamos fazer a correção do litrinho, tá? Agora. A tarefinha foi para casa. Você vai sentar um pouquinho, tá, amor? Está bom. Não, amigo ali, já ia levantando. Então, vamos lá. Amigo, senta. Bota aqui, ó. O dono vai aparecer depois. A Rita vai ver aqui o livro a caixa para vocês lerem. Está bonitinho. É, a gente está vendo aqui. Gabriela, querida, fica quietinha. Eu não mandei fazer nada. A Rita ainda não mandou você fazer. É, eu não mandei. Eu não mandei fazer nada. Eu não mandei. Eu não mandei. Eu não mandei essa caixa. que pode virar uma vez. Pensa e transforma. Ah, tá. Ela já corrigiu o dever de casa? De matemática? Vamos lá. Eu encolhi na casa... Recule os produtos. Lorena, a tia vai corrigir o dever de casa, tá? Tia tá bonitinha. Vamos lá. Recule os produtos que compramos em litro. Aí, vocês vão dizer sim ou não. É porque vocês circularam, tá? Porque nós compramos em litro. Frutas? Não. Óleo? Sim. Leite? Sim. Brasélia? Sim. Óvos? Não. Gasolina? Sim. Biscoito? Não. Ó de café? Não. Água? Sim. Virando, Lila. Agora vocês vão falar as coisas. Azul é o que tem maior que um litro e vermelho, menor que um litro. Xícara de café? Vermelho. Vermelho. Água mineral? Azul. Copo de água? Vermelho. Tata? Vermelho. Vermelho. Detínio número 2. O conteúdo de cada jarra vai ser despejado. Quanto vai ficar? Quantos litros tem na letra A? 4. Na letra B? 5. 5. Agora vamos lá para o outro lado. Detínio número 11 tem o balde e as garrafas. Um balde tem capacidade igual a 3 garrafas e 2 litros. Esse balde aí, e eu pegar 3 garrafas e 2 litros. Ah, falar nisso era para ter colocado a nossa Coca-Cola. No freezer. Será que vai gelar? A gente beber. A gente beber. Chafinha, a gente dá um balde para colocar no freezer. É, por favor. E é para que eu vou mais tarde beber. Vai. Mais tarde eu vou dar para vocês o bebê. O freezer é 4? É, não. Vamos lá. Um balde tem capacidade igual a 3 garrafas de 2 litros. E quantos litros cá tem no balde? 6. 6, né? Cada um tem 2. Aí, o Lara, 2 vezes 3 é igual a 6. Duas vezes essa quantidade aqui de cada um. Pedido número 2. Com 1 litro de suco, eu encho 4 copos. De quantos litros de suco, preciso para encher 8 copos? 8. Ah, preciso de 2 litros de suco para encher 8 copos. Muito bem. Livro embaixo da mesinha de vocês. Porque depois eu vou tomar deção. Pegando o livro está claro que a caixa. Está aqui comigo. Olha, pegou o bilhete, viu? Já pode preparar a agenda. Vai virar. Ah, estou teimando. Ó, o livrinho, a caixa e mais a agenda. Obrigada. 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 Chegou o bilhete, que eu vou fotografar para a Lorena. Foi. Nossa senhora. Deixa o carro. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Pronto. Pronto. Mas fica os agendas. Enzo. Vai para dentro. Solta sua mochila. Oi. Um minuto. Chegou o novo bilhetinho. Chegou o novo bilhetinho. Para a gente. Deixa eu ver. Fecha a porta. Vou olhar bem como é que está Francisco. Você foi fazer o que aí atrás? Eu vou cortar. Tá. Não tem problema. Pronto. Pronto. Agora tem silêncio, né? Então, vamos lá. Pegar o livrinho. Esse é o nosso livro. A taxa. Esse é o livro. A taxa. Não é porque a gente ontem fez a atividade. O que a gente hoje também não ia fazer. Tá? A gente vai ler para vocês. Eu já li ontem. Vou ler de novo. A gente vai marcar umas palavrinhas. Depois a gente vai fazer de tadinho. A taxa. A gente tem que entender. A taxa. Trampolina achou uma caixa de papelão. Quem me dá com o livrinho, olha para cá. Trampolina achou uma caixa de papelão. O Pubazinho também achou uma caixa de papelão. O Pubazinho também achou uma caixa de papelão. É tão grande esta caixa que pode virar uma casa. Pensa, Trampolina. Ela está achando tão grande que pode virar até uma caixa. Olha a ideia que ela já teve. Eu encontrei uma caixa de papelão. Dito para o Pubazinho. Bem grande. Ele achou uma caixa bem grande. Ele gritou. Trampolina não responde. Mas para onde ela foi? Pergunta para o Pubazinho. Ele quer saber para onde ela foi. Trampolina está fazendo uma janela em sua nova casa. Trampolina está fazendo uma janela em sua nova casa. Enquanto espera por Trampolina, o Pubazinho faz uma porta na caixa. Ele acha que sua grande caixa também pode se tornar uma bela casa. Então, ele já fez o quê? Ele fez uma porta, uma janela, ou fez uma porta. É, no começo, não é, amiguinho? Estou quietinho. Ei, construímos a mesma casa de Trampolina. Então, vamos dividir. Ela será a nossa casa. O Pubazinho, olha, gente. Ela será a nossa casa. Muito lindo, gente. Na realidade, gente, é a história de dois pintinhos muito curiosos. Que encontram uma caixa e aí começa a diversão. Uma caixa pode ser uma caixa? Pode sim. E ter uma casa para dividir é sempre melhor. Cada pintinho procura pelo outro, enquanto solta a imaginação. Será que eles vão se encontrar? Não é, gente? No final, eles se encontraram, não foi? Essa historinha, a gente pode construir uma casa, uma caixinha de papelão. E uma atividade muito bacana. Dentro desse livrinho, tem aqui, ó, o suplemento de atividades. Dentro desse, eu vi o suplemento. Eu vou explicar a vocês. Tem o nome do aluno da escola. Sente os nomes dos personagens. Como é que é o nome deles? Trampolina, trampolina, trampolina e trampolina e trampolina e trampolina. Aí vocês vão pintar o nome dos trampoletrinhos, que é para pintar. Depois, tem um carta-palavras. Um carta-palavras é a casa. É para você encontrar caixa, casa, janela e porta. É um carta-palavras. É? E vem a pergunta. Número três. Por que trampolina e fubazia encontraram? O que eles encontraram, gente? Uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão. Bê, em que eles transformaram essa caixa? Numa caixa. Numa caixa. O que a trampolina fez em sua nova caixa? O que ela fez? Uma janela. E fubazia? Uma foca. Uma foca. Bem. Observe a imagem. Depois assinada, a resposta é certa. Trampolina e fubazia. Eles são dois o que? Pintinhos. Peixinhos. Pintinhos. Macaquinhos. Cachorrinhos ou gatinhos? Pintinhos. Pintinhos. E você sabe qual é o sonco que o peixinho faz? Piu, 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 piu. Piu, piu. Muito bem. E quem faz au au? Cachorrinhos. Imu. Azar. Cuá, cuá. Cuá, cuá. Ó, 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 ó. Oi. E miau, gente? O gatinho. Não é mito gato. Miau. E mito é o pintinho. Piu, piu. Não, o pinto. Pintinho. É pinto. Pinto. Nossa, parece... Eu não estou piando direto, não, é. Piu, piu. Nossa. Pronto. Virado. Trampolina... Já fala bobagem. Trampolina e pubazinho, transformar uma caixa de papelão em uma casa. Usando a imaginação... E você? Em que você transformaria uma caixa? Use a sua imaginação. Vocês vão usar aqui... Não. Ah, detalhe. Não pode falar. Eu vou dar uma folha para vocês. Vocês vão ter que transformar a caixa em alguma coisa. É a caixa. Em que você transformaria a sua caixa de papelão que você encontrar? Vocês vão desenhar, depois eu vou mostrar para os amigos. Isso aqui é para casa. Vai juntinho no vento do livro. Pode guardar. Essa é a tarefa de casa. Quem te chamou, não vai querer voltar. Enquanto isso, vamos cantar essa música. Só um minutinho. Eu vou dar a folhinha que vocês vão transformar. O que você transformaria a caixa que vocês encontraram? Tá? Vocês vão escrever assim, no Word. Espera aí. Dá depois, tá, meu? Deixa eu escrever assim, ó. Ó. Reprodução. Reprodução da história. Reprodução da história. Reprodução da história. Isso é o que vocês vão escrever? Sim, antes de vocês começarem. É. Estou te entendendo, não, Chafi. Reprodução da história, caixa. Reprodução da história, caixa. Aí vocês vão desenhar. Enquanto eu vou dar a folhinha, nós vamos ouvir a música da... da formatura e cantar. Não, por enquanto, não. Deixa eu colocar primeiro. Certa, amiga. Sim. Ah. Depois a gente vai deixar isso aí. Não, 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 não tem. Eu vou... Ah, só um minutinho. Eu vou dar uma folha e vocês vão desenhar a historinha da caixa. Entendeu? Trampolina, vamos... Entendeu? Vocês vão desenhar, tá? Ah, eu vou colocar. Tia Rita vai abrir assim, ó. Tia Rita, para de falar. Nossa. É o pepiteiro. Tia Rita vai colocar mais ou menos assim, aberto. E aí vocês vão poder ver. Tá? Porque está colocado no espaço. Vocês têm. Faz um minuto. Tia Rita vai falar. Tia. Oi. Eu vou pegar a minha folha, tá? Tá. E eu vou dar para eles. Enquanto isso, eu vou colocar a música e vocês vão fazer silêncio. Que coisa. Não quero ninguém falando com a Gabriela, hein. Reinar. O que é que vai fazer? Quem vai desenhar fica com o livrinho na mão. É igual a Marisabelo, que é com o livro dela. Eu vou dar para eles. Que coisa. E aí, a Marisabelo. Que coisa. Qua coisa. Tchau, tchau. 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 Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Gostaria que sim Continua sempre Que você responde Sim Você A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Cada vez Tá E eu desejo amar Todos que eu vou usar Pelo meu caminhar Pelo meu carinho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar por mim Vem Vem Até Vem 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 Música 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 Eu vou te lembrar. É em pé a folhinha, tá? Gente, essa garota não senta não, gente. Vai sentar, Gabriela. Eu ainda vou orientar. Novamente, porque eu já orientei. Mas você não faz atenção. Nossa! Vocês vão desenhar a história do livrinho a caixa. Pode ir com os pintinhos numa caixa grande. Vocês vão escolher o desenho aí do livro e fazer. Mas tem que escrever título. Pera aí. Vem a caixa. Tem que ver o que está aqui. Quando vocês falam canetinha, ele trocou, né? O desenho, porque a pintura é por lápis. É o que está escrito ali, tá, gente? A figura que você quiser. Você está com o livro, não? As mãos faltam a quanto? O que? O que está aqui? Oi, Ana. Eu desenhei o... Eu já desenhei o... Eu não estou ouvindo, Lorena. Fala, Lorena. Eu já desenhei a historinha da caixa. Você não está? Então, você vai... Mas eu quero que você faça a história agora desse papelzinho. Agora, você vai só... Eu já fiz... Número? Ótimo. E o desenho? A minha que é para fazer o desenho do livro, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem que escrever isso aqui, ó. Reprodução da história à tarde. Vamos escrever. Quanto ir? Embaixo, o nome de vocês. Vai ver a chamada. Vai continuar falando, Gabriela. Ah! Deixa eu ver se eu acho uma coletinha. Cerro! De repente, está bonito. Aqui, se quiser, tá? Se quiser o livro... Não, amiga, é folha. Eu te prestei o livro, não é para você fazer aqui, não. Eu te prestei o livro para você ver o desenho e fazer aí igual. Se você quiser essa partidinha aqui, ó. É para fazer? É evidente que tem que tirar. É evidente que tem que tirar. Vou colocar a parte aqui. Pode ver, pode. Ó. Não, pode parar. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manoel, Maria Isabele, Maria Eduarda, Miguel Peraçol, Pedro, Samuel, Valentina, Caleb e Arthur. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bota baixo. Deixa ele quieto, porque senão não se dá certo. Eu tô falando ele, deixa ele quieto ele. Vamos ouvir que vocês ainda não conheciam. Você agora vai ouvir. Tá bom, tia, eu não tô ouvindo... Vou colocar pra ouvir... Não, agora é só pra ouvir. É só pra ouvir. Tia, eu não tô ouvindo... Eu vou colocar para você. Não. Não. Eu vou colocar para você. 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 Meninas, podem formar Não mandei nenhum menino levantar Mandei as meninas formarem Lorena, a gente vai fazer um minutinho, tá? Tá, vai fazer um pouquinho É, a gente volta Oi Guarda aí pra ela Guarda pra ela Guarda pra ela